Quem manda é nóis, como merda Pra poder chamar a doida, acender de dar a bicha Tem que respeitar, que eu roubo um bota preta Peguei a minha boa viajada, a mirada alinhada Tenta tomar na par O perdão tá adaptado, do lado dos vários soldados Cê vou sendo preparado Busca na época o palmei, te chavei e taquei Tritão direto sem parar O mapa do chapa é CP, bota a cara pra ver Que o menor gosta de trocar Capadão é um poder paralelo, o PP não é bem vindo Não sei porque, nem escolhi Já nasce aqui dentro dessa cena Minha segurança é um AR Pente cheio de bala, pronto, bobena Não gosta da paz, se esconde jamais Recoa só por morar, fica tranquilo R vai de casa, tapa na cara Se esconde na perna e se empurra a bota Se esconde na perna e se joga no chão Não adianta que é só te vencer Guarda bolada e a troca do rato O chapadão é um poder paralelo Tira a alinhada que te pega de longe Se tá na automática Os alemão se esconde Tem desert e aug E o lança granada Troca do chapadão E que faixa de casa Mas tá no pico é o caga E os polícia sabe Se tenta subir É grita sem saudade Prima pesada e rica É o nosso dia a dia A boca tá vendendo E a mata só multiplica Nós ostenta fuzil E mostra pros polícia Que os cria tá de frente Se tenta se complica O chapa tá pesado Nós tá descontrolado Vai ser cachão fechado É a tropa do rato No chapa tá pesado Nós tá descontrolado Vai ser cachão fechado É a tropa do rato Que a fava é o poder paralelo O PP não é bem-vindo